Bom, bom, bom Ei, oh, fica esperto, pronto Tá chegando o Balaná Slâmer Bom, bom, bom Bom, bom, bom Bom, bom, bom Ei, oh, fica esperto, pronto Pois o rei da Balaná Slâmer Diz que veio e demorou Ei, oh, Donkey Kong chegou, chegou Vem mandando Balaná Slâmer Donkey Kong Um Dia Ruim Versão Brasileira Sigma Alguns me chamam de negativo Porque realista eu sou Eles tentam me animar Quando tudo piorou E eu sei o que pensam Ele é o velho É o que eu sou Eu sou crack E tenho a cabeça do lugar Eu sou crack E ninguém vai me enganar Eu estou aqui para mostrar uma coisa para todos vocês O que acham que vão ver? Eu? O que eu vou mostrar para vocês está bem ali Ele é mágico É misterioso É a maior maravilha do mundo O coco de cristal Não é um cristal qualquer Esse cristal é adivinho Ele é um grande mago E tem um poder extraordinário Em outras palavras Quem tiver o coco em seu poder Manda Chega mais E dá uma boa olhada O cristal explicará tudo Esse é Donkey Kong O mais forte chimpanzé De toda Congo Pongo É o nosso protetor O futuro rei Que tem muita força Mas não tem tanto cérebro E é ele O nosso rei das bananas Que vai manter o nosso coco de cristal Saão e salvo E longe das garras erradas Garras de quem? Do mau e perverso Rei dos lagartos King Carro Um bandido profissional Um grande e maldoso crocodilo Um, dois, um, dois Carro Está aqui Um, dois, o que vem depois Fechão com arroz Um, dois, um, dois O que vem depois Um, dois, um, dois Um, dois Fechão com arroz Gritters Alta General Clam Eu ordeno que pegue o coco Gritters Preparar os step traps para a ação Puxa vida Puxa vida Agora lá vamos nós Essa não podemos perder Vamos lá, soldados Podem atirar Ei, seus miseráveis Estão comendo minha casa Saiam já daí Donkey Kong Onde está você? Ah, por que que sempre eu tenho que começar o dia tomando uma decisão, hein? Deca lá, sou eu, Didi, estou aqui embaixo Oi, Didi, sobe aqui, amiguinho Nessa coisa? Ah, não sei não, Deca, eu estou nervoso Minhas pernas estão começando a tremer Eu caí da última vez Fica frio Faz o seguinte Entra aí que eu puxo você Tá bom Se você diz, Deca, tudo bem Mas pega logo Porque às vezes você se excede e perde o controle Você está aí, amiguinho? Ah, estou aqui embaixo Donkey Kong Nós temos que ir logo, Didi O Crank precisa de ajuda Você vem ou não vem? Estou atrás de você Donkey Kong Aguenta aí, Crank Estou morrendo Vamos até lá Sigam-me Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Deca, acaba com esses lagartos Temos que ir inherited Vamos fazer o serviço Tome isso Vai se certo Vai se certo Duas vezes Ai, ai, ai Vou mostrar que não se mexe Do Donkey Kong! Mamãe! E aí, Karul? Como é que é? Donkey Kong, Didi, foi um bom jogo. Vocês ganharam, eu perdi. Portanto, sejam bons esportistas. Eu sou apenas um réptil privilegiado. Isso explica meus mortos. É bem eu. Conseguimos, conseguimos, Deca. Salvamos o Coco. Macaquinhos idiotas, acham que já podem começar a festejar? Só depois de arrumarem meu telhado. Andem logo antes que Karul volte. Porque com certeza ele voltará. Você não me trouxe, Coco. Você é apenas um jacau, é inútil, uma criatura pré-histórica. Eu odeio a você que esteve, elimine aquele macaco, aquele macaco sem cérebro. Mas nós tentamos eliminá-lo ou exterminá-lo, sim. Mas, mas não conseguimos nada. Ele é invisível? É a banana que o faz invisível. Mas se... E se fizéssemos uma bruxaria? Um feitiço? Um feitiço? Se alguém atrapalha seu progresso e aparece às suas costas, fazendo você de idiota. Se atravessando em seu caminho a toda hora. Use este feitiço infalível. Sim. Cortar o cabelo dele. Onde está o seu poder? Dizendo corta, corta bem curtinho. E ele vai ficar fraquinho. Vamos cortar. Isso mesmo ficará vacinho como um bebê. Escute só isso. A força dele jamais voltará e nem seu cabelo crescerá. É isso. Cortaremos. Cortaremos o cabelo de Donkey Kong. E antes que cresça de novo, eu, eu terei o coco de cristal. E quem corta o cabelo dele? Isso é óbvio. A pessoa que é mais próxima dele. Não reconhece um bom plano e está bem na sua cara. Verdade. Está bem na minha cara. Você está da hora, Dekar. Onde você vai? Você acha que eu estou legal? Está. Eu quero estar bem legal hoje. Sabe por quê, amiguinho? Porque hoje é aniversário da Candy. Candy, Candy, Candy. Ela é só uma garota, Dekar. Nunca vi ninguém tão fã de garotas como você. Ela é a garota dos meus sonhos. Eu não consigo ficar longe dela. Lá vou eu. E é aqui, nesse lugar, que são feitos os barris. Infelizmente, isso aqui é dirigido por um inútil e idiota chamado Blaster. E aí, está Candy? A namorada de Donkey Kong que trabalha para o Blaster? Ela também gosta de Donkey Kong. Porém, Blaster também gosta dela e espera um dia, finalmente, poder ficar com ela. Oh, Candy. Aí tem chefe. Oh, Candy. Surpresa. Um bolo de aniversário? Que original, Blaster. A gente faz o que pode. Você entende, não é? Crepe de banana. O seu preferido. Rejeitado. Rejeitado. Tenho que cuidar do meu corpo. Não se preocupe. Eu cuido para você. Eu acho que não. Candy, estou. Essa foi por pouco. Então, vai vir a minha casa comer banana ou não? Eu tenho planos. Como ele? Oi, Donkey Kong. Feliz aniversário, Candy. Deve estar me gozando. Eu tento fazer coisas boas. E ela reconhece? Eu trouxe isso para você. Eu pensei em te dar um bolo, mas eu acho que você já ganhou um. Donkey Kong, toda vez que você aparece, acontece alguma coisa. Eu vou te dar uma lição para você aprender. Vai embora daqui. Eu acho que isso cancela o nosso encontro. General, Clem. Como está indo o nosso plano? Já terminou? Aqui está o produto final. Puxa vida. Mesmo sem a cabeça, ela parece de verdade. Olá. Sou Candy, sou linda, sou do jeito que eu quiser. E não ache e não pense que eu seja uma qualquer. Eu sou um doce, estou, o que der e vier. Meu charme e beleza cativam a todos eu ser. Os macacos querem e por mim se ferem, mas não vou, porque do quem que eu sou. Ela vive, ela vive, vai enganar o idiota. Me enganar? Agora sim, eu vou conseguir, eu vou ter tudo o que quero. O fim de Donkey Kong. Ela corta o cabelo e depois disso ele vai perder toda a força. Ah, eu estraguei tudo. Ela nunca mais vai querer falar comigo. Ah, não esquenta, você já estragou tudo centenas, milhares, milhões, zilhões de vezes. Obrigado. Donkey Kong. Kate, ela, é ela, é ela, ela veio aqui. Ela não vai me convidar para subir. Eu vou te trazer até aqui. Não conhece sua própria força? Temos que dar um jeito nisso. Corta, corta bem curtinho. E ele vai ficar fraquinho. O quê? Corta, corta bem curtinho. E meu chimpanzé vai ficar lindinho. Venha cá, meu grande amor. Falou então, pode cortar. O que ela está fazendo? Eu não posso olhar isso. Prontinho, não foi tão ruim assim, foi? Você gostou? Maneiro, maneiro. Minha nossa, cara de boca. Só que não parece eu, né? Acredite, vai se acostumar. Bom, eu já vou. Eu vou apertar o elevador para você. Claro que vai. Tão bem. Deixa eu tentar, Donkey Kong. Porra está fraca. É melhor ir com calma, Deca. Ela tem razão. Eu estou fraco. Mas, Deca, o que pode ter sido? O que aconteceu? Você é o mais forte de Congo Pongo. Eu sei. Mas eu estou fraco. Companhia, alto! Cranky! Oh, Cranky! Venha conhecer e saudar o grande novo líder de Congo Pongo. Você nunca desiste? Eu nunca desisto antes de conseguir a vitória. Cláudia! Sua majestade chamou. Vá até lá. E pegue o Congo. Você não vai fazer isso. Donkey Kong! Venha! Donkey Kong! E onde está você? Banana Slumber! Parado aí, Crusher. Você vai me machucar ou eu vou machucar você, hein? Acabe com eles, tá bem? Muito bem. Eu vou te dar mais uma chance. Pra trás. É melhor pra você, hein? Tudo bem? Tudo bem, então. Lá vai. Oh, está me fazendo cócegas. Então tá. Eu estava brincando. Você vai ver o que é bom agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Levante, Donkey Kong. Levante, Donkey Kong. Levante. Não pode me deter agora, Crank. Eu venci. Você perdeu. Pare, Kinky. Estou avisando. Sua lagartixa rasteira criatura viu. Volte aqui. Isso é mal. Muito, muito mal. O que aconteceu? Foi depois que a Candy cortou o meu cabelo e disse que ia fazer de mim um escravo do amor. Seu cabelo? É. Não ri, não. Ela disse que iria me transformar. Por que eu iria rir? Está sob o feitiço dela. Ei, alguém está vindo. É o Donkey Kong. Ele vai ateliçar. Ele vai ateliçar aqui? Vai sim. Aqui, cuidado. Sim, essa foi por pouco. Aí, galera. Está rolando uma bochicha na ilha toda. E aí, Karu. Pegou o coco? É verdade. Estamos perdidos. Todo mundo já sabe. Ih... Que tal dar um passeio naquela plantação bem amarelinha? É. Bananas. Elas sempre me ajudaram. Não conte com isso. Segurem termos. Agora a gente vai balançar um pouquinho. Como assim, balançar? Só o suficiente para decolar. Quanto será que é o suficiente? É pouco ou muito? Demorou. Bananas. Grande coisa. E agora eu vou fazer o meu voodoo. Tem bananas por todo lado. É, eu espero que elas deem um jeito nisso. Ae, dá só uma olhada nesse montão de amarelinhas maravilhosas. Que vista fantástica. Acabou o problema. Pronto, Deca. Agora só precisa comer. Eu não acredito. Ele nunca enjoou de banana. Ele tem que comer mais. Fora. Meu feitiço está pronto. Por que demorou tanto? Ah, Bluster não queria vir. Eu tive que forçá-lo. Escute, tem que encontrar Deca e fazer ele tomar isso. Apenas a pessoa que o enfeitiçou pode desfazer o feitiço. Mas eu não o enfeiticei. Ora, alguém que se parece muito com você fez isso. Ela esteve na fábrica de barris o dia todo. Então deve ter sido impostora, um clone, alguém igual a Candy. Não importa, vai dar certo. Pode ir. Vai, vai, vai. O destino de Congo Bongo depende de você. Está em suas mãos. Teus caros e leais dúditos, isso marca um dia glorioso na história de todos nós. Por que, a partir de hoje, eu sou o indestrutível líder de todo e qualquer ser vivo da ilha de Congo Bongo? Viva, Kink e Karoom! A senhora... O que é, Clank? É que houve um pequeno probleminha com o seu plano. Minhas fontes me contaram que Crank fez um antídoto, uma poção mágica. Como vamos achar Donkey Kong? Ele pode estar em qualquer lugar da ilha. O que foi isso? Estamos com um problema mecânico. Estou cansado. Meus pés estão doendo. Eu tenho pedrinhas nas polainas e estou com sede. Me dá essa poção. Não, é para salvar o D.K. Quem se importa que o Karoom vença? E daí? Donkey Kong ficará fora do meu caminho. Eu não suporto aquele cara. Me dá isso aí. Não vai salvar Donkey Kong, Liga. Não, Binks. Blaster, o que está fazendo? Eu sou o grande banana agora. O quê? O que está acontecendo? É a bananeira mais solta que eu já vi na minha vida. Ei, D.K., Donkey Kong. O quê? É um milagre. É incrível. O cenário mais bonito que eu já vi na minha vida. Veja, mais bananas. Não, nem mais um pedaço. Não vai dar certo. Você precisa. Abre a boca. O que você tem a perder? O meu almoço. Saindo uma banana. Seu cabelo. Seu cabelo está crescendo. Eu sou forte de novo. Dê, Krusha. Coloque o símbolo de meu grande poder no cofre real para que fique assado. Com certeza, majestade. Valeu. 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 Preparado para o segundo round, Krusha? Você voltou. Ainda não aprendeu? O que vai ser dessa vez? É. Só isso aqui, ó. Ah, meu feitiço. Ah, meu feitiço foi quebrado. Ah, um pouco de cristal. Agora me sinto bem. O bobalhão conseguiu. Pronto para o terceiro round? Por que será que os bandidos não ganham nunca? Foi muito divertido, Kinky. Mas eu preciso ir a uma festa de aniversário. Donkey Kong, tenho uma coisa para você. Hã? É apenas um presentinho por ter sido um grande herói. Ah, muito obrigado, Kinky. Donkey Kong, tenho uma coisa para você. É apenas um presentinho por ter sido um grande herói. Duas Kandy são melhores que uma. Você sabe que eu sou a verdadeira DK. É evidente que ela é impostora que começou toda essa confusão. Mentirosa. Bom, ela é a falsa. Não dê ouvidos a ela. Ela é que é. Todo mundo quietinho aqui. Eu não vou cair nessa duas vezes. Até eu sei diferenciar a Kandy verdadeira da falsa. Fácil. É você. Está louco? Não o suficiente para reconhecer uma coisa verdadeira quando... Ai, ai. Eu nunca mais quero te ver de novo. Agora que estamos sozinhos, que tal um beijo bem longo de aniversário? Ai, claro. Lá vai. Eu me enganei, Kandy. Caramba, e agora? E... E agora? E agora? A CIDADE NO BRASIL